Dez minutos de jogo, tem o segundo escanteio da partida a seu favor, o Tigre. Vem pra cobrança agora, Vitinho. Vem de pé esquerdo, levantamento fechado! Gol! O Tigre! Rodrigo Souza, oito, a camisa dele! Faz um gol de cabeça no Paulistão, Rodrigo Souza. O levantamento do Vitinho e no meio da área, entre os zagueiros, sem nem precisar pular.